Jogão agora, vamos embora, vamos brincar, vamos brincar Fala família, ao vivo mais uma vez agora para o choque final Fantástico, Turma da Coca, clássico de muita rivalidade E quis o destino no sorteio que eles se encontrassem na primeira fase No mesmo grupo, no Grupo da Morte Vamos compartilhar em peso essa live que agora é jogo pesado Depois da vitória heróica sofrida do PSG em cima do Itapisuma Ouro 4x3, vamos compartilhar, vamos compartilhar Vai começar o clássico galera, manda para o Grupo da Família, manda no Instagram A pinta Gilmário, a bola rola Começa o jogo Em nome da Prefeitura de Itapisuma, alô, meu prefeito Zé de Manteca, o melhor prefeito do Brasil Minha vice-prefeita Zé de Manteca, toda a Secretaria de Eventos e Esportes, o secretário Egleitson E a sua equipe abraçando nossa diretoria, diretor Sérgio e toda a equipe Aqui o Fantástico troca passes, é Itapisuma, a cidade do esporte, o maior investimento esportivo do estado de Pernambuco Que lindo, meu prefeito Olha a bola, chegou para o Daná Vou com o goleiro Aqui o Fantástico trabalha a bola 0x0, é comecinho de jogo Vem o Zanata, Zanata bate na marcação Volta para o Jean A bola já atravessada do outro lado, vem o Zanata marcação É jogo de muita marcação, já deu para ver o chute para o gol Travou, olha o toque Gilcinho, limpou Salva Fabrício Vem o Fabrício, a bola aberta com o Jean Deixou a tapinha em cima, Guilherme Já teve ali o toque Toque de mão, pegou o árbitro O Guilherme disse, pegou, pegou O Guilherme falou, pegou Pegou na minha mão Valeu, Helderberg Vamos para a cobrança da falta, galera O Fantástico goleirão Ele pega bem na bola É uma característica, vamos compartilhar mais, galera Vamos bater fácil esses 200 Quero bater 300 nesse jogo, hein Conto com vocês Quero bater 300 ao vivo Sem vocês, o querido, não é nada Vamos jogar junto esse jogo Aqui o goleiro do Fantástico vai para a cobrança da falta Tamo junto, família, tamo junto Pode pintar o primeiro gol do jogo Autorizada a cobrança É sim Mas a primeira grande defesa dele no jogo Aí o Jean, toca pelo meio Vem o Fabrício O Gilcinho Vem, na marcação Vem botando pressão em cima do Fabrício A bola se perde, arremesso de meta É um jogo vital para as pretensões do Fantástico O PSG ganhou o jogo O time do Dadá para fora Eu dizia, o PSG ganhou o jogo Chegou a 6 pontos Olha a jogada individual Vai pelo corredor Assim, e o faz a defesa A turma da Coca Já tem 6 pontos O Fantástico tem 3 Vem o Guilherme Ele vem Com o Vitinho Trabalha essa bola O Gilcinho vem buscar Dadá O Fantástico começa Marcação alta Aí o Gui Ele sai do marcador Vem o Gui Pendolou Bonito Salta com o pé Falta para o Fantástico Uma falta contabilizada Lateral para a equipe Da turma da Coca O Gilcinho cobrou Para o Guilherme Vem o Vitinho Ele volta com o Gilcinho Vem na habilidade O corte para o meio Pegou o goleiro É bom o goleiro Muito bom o goleiro do Fantástico Zanato Zanato na bola Tocou para o João O Guilherme Deu o bote nele Aí o Guilherme Rolou Para fora Bateu de perna direita A bola se perde ali E saiu de novo Vem o Fantástico A ligação direta O Gilcinho faz o corte A tentativa Era para o Zanato Vai chegar o Zanato O Zanato na bola Ele rola mais atrás Já vem o goleiro Já vem o goleiro linha Zanato bateu Experimentou Pegou no Gilcinho Vem de novo A equipe do Fantástico Agora o corte feito Lateral para a equipe do Fantástico É uma estratégia Ela vem com o goleiro linha Clareou Puxou Está em jogo Zanato na frente Olha a marcação Fabrício devolveu Escanteio Vai para cima O Fantástico Está sozinho aqui o goleiro Olha o toque atrás Voltou para o Zanato Ele com a bola Ele orienta O goleiro também orienta O posicionamento do Fabrício Zanato tocou pelo meio O corte feito A bola se perde A lateral Zero a zero É o primeiro tempo Olha o toque aqui Vem o goleiro Ele chuta muito Vai bater Para fora Na rede Pelo lado de fora Aí o Essinho Vai jogando aqui Com o Gilcinho Vem o corte Pelo meio O Gilcinho O craque tentou Alta Alta do Zan Alta do Zan Choque de duas Grandes equipes No campeonato Aberto de Itapesuma 2023 Aqui o Vitinho Vai para a cobrança Ele arruma ali Para tentar Quem sabe Na bola parada Surpreender O goleirão Da equipe Do Fantástico Aí o Vitinho Ele está autorizado Chance boa Para a turma da Coca Partiu na bola Vitinho Passado o goleiro O lance lá Está paralisado A favor do Fantástico Que sai com a posse de bola Meu Zanata Chegou Olha lá O Dada Roubou essa bola Brigou O Dada Vai na linha de fundo Chuta ali Olha lá Para o Fantástico Olha ali Vai com o Zanata A marcação da Coca Aperta Vem o Guilherme Zanata Na habilidade Tentou Toque na frente Gilcinho Recuperou Vai para onde Voltou de novo Gilcinho Ah tá ali O Guilherme Tentou a devolução Veio o Gilcinho Jogada Tentou Caiu Nada Olha o Guilherme Ele protege Alta de novo Olha o Vitinho Começa lá Com o goleiro Bate na frente Bate para ninguém Zero a zero É o jogo Aí o Fabrício Ele recebe Tentou o Jean Na frente Teve desvio Arremesso de meta Para a equipe Do Aliás Escanteio Para a equipe Do Fantástico Jean na bola O goleiro Já chegou aqui Para bater Chegou para ele Cominou Guilherme Chegou Marcando em cima Bola para o Fantástico Zanata na bola Jogando lá Com o goleirão O goleiro faz a graça Tem habilidade Ele volta de novo Para o Zanata Tentou o passe Na frente Chegou Gilcinho Não pegou em cheio Vai jogando o Fantástico É um time De muita qualidade De muita posse de bola De muita habilidade Fabrício Bate em cima Voltou Gilcinho Brigou A sobra é com o Dadá Ele vem o Dadá Para Faz o break Procura Corta pelo meio Trabalha Vim volta atrás Para o Guilherme Chega essa bola Para o Gilcinho De novo Balança pelo meio Deixou Para o Vitinho Tentou o Zanata Ali roubar A bola O Gilcinho cortou a bola Lateral Bola rolada Atrás Meu amigo Chuta Chuta demais Chuta demais Ele desvio Olha outro chute No rosto Aqui do Gilcinho Acabou pegando No rosto dele Ele vai levantando ali Ele vai levantando ali Está tudo bem Está no jogo O Fantástico O Fantástico na pressão Vai o Jean de novo Voltou Gilcinho Bola fora Vem Sai de novo A equipe do Fantástico Vem o Zanato Toca e puxando E primeira vai Vai pegar o chute Defendeu assim Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do Fantástico Jean Camisa Número 3 Na sobra Ali O Essinho Defendeu a primeira No rebote O Jean Mandou no cantinho Está aberto O placar 1 para o Fantástico 0 para a turma Da Coca Abre o placar O Fantástico 1x0 Olha lá O toque voltou A bola foi forte Debaixo do Luiz Posse de bola Para o Fantástico 1x0 Sai de novo A equipe do Fantástico Vem o Zanato Ele faz a abertura O goleiro devolve Para ele Zanato Experimenta Bater para fora Aí vem a Coca Agora vai correr Em busca do empate Viu sim Habilidade Tocou Errou o passe Olha o chute Na trave Voltou Para a trave De novo Ela belisca A trave Duas vezes E não entra A primeira O vencinho Dependeu E ela foi na trave Na segunda O Fabrício chutou A bola pegou Na trave De novo A meta Para fazer A equipe Aí a Coca Tem pressa O Mazero O Fantástico Vem o Guilherme Cortou pelo meio Que é isso Pinta sensacional Bateu Pegou O goleiro O goleiro Fez um esforço Ali Olha como está O goleiro Está parado Ali Olha a lesão Ali do goleiro Do Fantástico Cara Que estranho O goleiro Do Fantástico Fez a defesa E ali Ficou Numa posição Estranha Cara Agora ele Cai É alguma Coisa Ali na perna Esquerda Dele Ele agora Para ali Bombeira Conversa Com ele Rezão Estranha Vamos torcer Para não ter sido Nada grave Mas Foi no mínimo Esquisito Sem macio Esse time Não é nada Galera falando Na live aqui Bora Coca Vamos aproveitar Para ler Os comentários De vocês Não vai dar Para longe Minha fera Galera Dizendo Aí já era Deram Errada Da Dair O microfone Cara Vamos torcer Para não ser Nada grave Contra o goleiro Do Fantástico Mas Foi joelho Ali Joelho Esquerdo Essa é a turma Da Coca Que quer pegar Ponte Preta Bora Coca A galera Comentando aqui O jogo Está parado O goleiro Agora do Fantástico Vai levantando Ali Faz o teu Gilcinho Que jogo É esse Jogão Vamos ver Se vai dar Para o goleiro Do Fantástico Parece que sim O Arthur Conversa Com ele Pergunta Se tem Condições Ele faz Um alongamento Ali O Gilmário Avisa Que só No apito Vai Para o jogo Bruno Vai Para o jogo Vai Para o jogo Bola Rolada Ali Se joga Na bola Recupera O Jão Ele vem Pelo Meio Para fora O goleiro Do Fantástico Ainda está Um pouco Sem confiança Ali Fantástico Vai de novo Para frente No ataque O Jão Chegou Tocou De calcanhar A sobra Do Guilherme Que lindo Chegou A cobertura O Fabrício Protegendo Está mancando O goleiro Do Fantástico Está mancando O goleiro Do Fantástico Ele vai jogando Lá na frente Ali O corte Do Vitinho Ele segue Mancando Ali Está no sacrifício Vitinho Protege Contra dois Joga a bola Para fora Aí o Zanata Tocou O Fabrício Dentou Na frente E pegou Na mão Do Luiz Ou na mão Do Luiz Alta Para o Fantástico O goleiro Conversa Alguma coisa Ali Com o Zanata 1x0 Fantástico Galera Vamos compartilhar Nossa live Está linda Que lindo Está linda Nossa live Vamos ver Essa cobrança O Fabrício É bom Cobrador Ele pega Sempre Muito forte Nessa perna Direita Pode pintar O segundo gol Da equipe Do Fantástico Fabrício Na bola Aponto Atirou Que lindo Golaço Do Fabrício Eu dizia Que ele pega Muito bem Nessa perna Direita Está brigando Pau e choque Pau e choque Dois para o Fantástico Zero para a turma Da Coca Aí o Fantástico Amplia a vantagem Pegou de novo Vem o ventinho Evita sair do corte Lateral Tempo solicitado Pela turma Da Coca Coca Para o jogo Dois para o Fantástico Zero para a turma Zero para a turma Para a turma da Coca Essa live Já volta Já volta para o jogo Vem o Guilherme Está faltando o Guilherme No jogo Pelo lado da Coca Ele corta pelo meio Muita marcação Que bola Tocou para o Dada A marcação em cima Chegou o Dada Volta de novo Tentou o toque para trás Chegou o Gilcinho Ganhou essa bola Tocou para o Guilherme Voltou Olha o corte para o meio Se cortar para o meio Travou bem ali É lateral para a Coca Dada Chegou Vai levar amarelo ali Cartão amarelo Hoje o Mário disse Não, não, nem, não José entrou perigosamente Por cima da bola Cartão amarelo para o Jean Jean Mielson levou O cartão amarelo Falta perigosa A favor da turma da Coca Alô, Juninho de Manteca Que lindo, Juninho A missão é do bem, Juninho A gente está preparado Para o futuro, irmão Vamos seguir junto Firme e forte Grande vereador Juninho de Manteca Abraçando você A gente abraça A Câmara de Itapsuma Casa Frey Caneca Os vereadores e vereadoras Que trabalham pelo povo Itapsuma Aqui o Guilherme Ele vai rolar essa bola Deu uma trave O goleiro defendeu Ela abilicou a trave E saiu Dada na cobrança do escanteio Que jogo esse A Coca tenta o primeiro gol Aí o Guilherme Volta para o Vitinho Marca a distância Ele tocou Acabou tocando na frente O Gilcinho estava voltando E o Fantástico tem a posse de bola Vai saindo lá pelo lado O goleiro vai bater Em cima da marcação É bola para o Fantástico Obrigado família pela audiência Olha lá Não tem goleiro Que lindo Vitinho Esparto não tinha goleiro O Vitinho pegou O Vitinho pegou a bola Bateu de primeira O goleiro que está no sacrifício Saiu mancando Saiu mancando Mas não chegou Dois para o Fantástico Um para a turma da Coca Vai o Dada na jogadinha individual Cocô Lá para o Guilherme Esse jogo vai pegar fogo Esse jogo vai pegar fogo Vitinho bateu Em cima do Jan Ele vem O Jan Alta do Vitinho Dois a um é o jogo Vai o Fabrício de novo na bola Foi mais ou menos daí Que o Fabrício bateu E fez um golaço O Jan está lá Bem pertinho Olha lá o Jan Por trás do Gilzinho ali Vamos ver Tem o Fabrício E tem o goleiro Aí o Fabrício de novo Na cobrança Partiu Fabrício Tentou Passa A bola acabou saindo Lateral para o Fantástico O Fantástico tocou atrás Vem Zanatta Ele volta para o goleiro O goleiro puxou Para a perna direita Bateu para fora Olha ele mancando Olha ele mancando o goleiro Está no sacrifício O goleiro Dois a um é o jogo No primeiro tempo Vamos compartilhar Vamos compartilhar Família Estamos pertinho Dos 300 A nossa meta Para esse jogão Aqui o Vitinho O autor do gol da Coca Vem buscar o jogo Ele trabalha com o Guilherme Pedalou Guilherme Vai no corredor Ninguém Ninguém acompanhou o Guilherme Era para o Dadá Ter chegado ali Aqui o Zanatta Ele toca na frente Vem o Jean Protege essa bola Tentou Recupera o Gilzinho Briga para lá Briga para cá Voltou Falta do Guilherme Falta É a quarta falta Da turma da Coca Quarta falta Da turma da Coca Vamos ver quem vai Para essa cobrança O Zanatta está por ali Eu acho que é o Zanatta agora Aí o Zanatta Para a cobrança 2x1 É o jogo Vamos ver o que é que vai sair Na jogadinha Zanatta na bola Tentou o passe Vem o Gilzinho Ele tocou bonito Para o Dadá Tentou Devolver o corte Perfeito O Fabrício Cortou essa bola Aí o Dadá Vai jogando lá O Gilzinho Volta Vitinho Trabalha Com o Guilherme Puxa o Guilherme Na habilidade Faz o giro Toca para o Vitinho De novo Clareou o Vitinho Puxou pelo meio Tentou Tô aqui na frente Olha lá o Zanatta Vem o corte seco Bate no Gilzinho Lateral Que jogo meus amigos Que jogo Barco agora conversa lá Com o atleta Com o Luiz Conversa com o banco De reservas O Zanatta Vai para a cobrança Corte do Do Vitinho Limpa Vem o Gilzinho A marcação Zanatta Vai lá botar pressão Vem o Guilherme Fica no bate E rebate Assim faz a defesa É Gilzinho Vai sair pela jogada Cortou pelo meio Gilzinho Ele é perigoso Bateu o rasteiro Travou o Fabrício De canhota Deu tapa Acabou a quadra Acabou a quadra A posse de bola É do Fantástico Zanatta com a bola O maestro do Fantástico Trabalha Estamos nos aproximando Da reta final Desse primeiro tempo Olha a bola esticada Voltou o Zan Olha quem demanda o Vitinho Quinta falta Estourado o limite De faltas Da equipe da Coca A próxima É tiro livre Direto Próxima É tiro livre E o Fantástico Tem ótimos Batedores Aqui está o Fabrício Ele já fez um de falta A bola acaba saindo Do lugar É o campeonato Aberto de futsal 2023 Terceira rodada Da primeira fase Clássico O Fabrício O Fabrício está querendo Botar a bola parada Ela não quer ficar Agora vai Agora vai Vem Bomba pelo lado Do Fantástico O Fabrício Ele está autorizado O Fabrício Jocinho Faz a defesa Vai jogando lá o Vitinho Ele domina Marcação Aperta Procura com quem jogar Do outro lado O Dadá tocou De primeiro O Guilherme Não teve o domínio O Guilherme Nada disso O juiz voltou Gilzinho Passa o pé em cima Da bola Gilzinho Dadá Pode chutar A bola escapou Ainda o Dadá Manteio Manteio Para a turma Da Coca Muito obrigado Família São mais de 300 Pessoas na live Olha lá O corte Para o Fabrício Deu tapa na frente Chegou Vai fazer Perdeu Zanata Acabou Primeiro tempo Galera Final De jogo No primeiro tempo Dois para a equipe Do Fantástico Um para a equipe Da Coca Peter Jogão né Peter Que é evolução Te cuida Viu quanto O Itapesuma Peter vai saindo Abuchinho Peter Hoje não Tá falando muito não Abuchinho Apanhou Abuchinho Deixa eu chegar Em Gilberto Da City Uma lenda Do futebol Tá de lado De Leco Aqui E aí Tá gostando Do jogo Gilberto Boa noite Boa noite É muito bom O time dele O goleiro É um jogo Aqui do Fantástico Não O goleiro É extraordinário É porque ele é aquele goleiro de salão inato Inato Foi Ele tá machucado Como é que tá a atuação de Gilcinho aí na sua vida Tá machucado Não tá Tá discreto Segundo tempo vem com tudo Qual o placar do jogo do segundo tempo Vai virar o jogo Vai virar Tá confiante E tu Luiz Vai acompanhar né Gilcinho joga melhor do que tu Ou tu joga melhor do que ele Eu jogava de centro é bom Resolvia né Valeu É isso galera Vamos pro segundo tempo A galera A gente vai poupar até pra conversar com a rapaziada Todo mundo concentrado Tá aqui ó Galera do Fantástico Tá aqui Do outro lado tá o galera da Coca ali Todo mundo conversando Um jogo Onde aconteceu de tudo nesse primeiro tempo né O Fantástico abriu de 2 a 0 Apesar da Só que teve a contusão do goleiro do Fantástico Né Que tá jogando no sacrifício Eu vou até chegar lá Pra saber dele né A questão da Da condição dele no jogo E aí minha fera Beleza Pra saber dele aí Meu pessoal Boa noite E aí meu paredão Vai pro jogo Claro Qual foi a lesão aí Foi joelho Tem essa dificuldade Tá tratando O joelho E aí Tá indo no sacrifício Porque é parceiro É guerreiro Veste a camisa do Fantástico E ele quer sair Vamos andando lá pro outro lado Fala aí da sua equipe Nesse primeiro tempo A gente tá mostrando que Vou pegar a carona Vou pegar a carona do Bruno Santana De Itapsuma Abraçando o melhor prefeito do Brasil Meu prefeito Zé de Manteca Aqui em Itapsuma Aqui em Itapsuma Olha o Zanata fazendo a jogada Só tocou pro Jan Vai pro outro lado Perdeu Perdeu Fabrício Inacreditável A bola subiu demais Pra sorte da turma da Coca Abraçando a nossa vice-prefeita Zé Zé Toda a secretaria de eventos e esportes Alô meu secretário Bledson Toda a equipe A diretoria de esportes Diretor Sérgio e a equipe É o choque do dia É o grande clássico Muita rivalidade Fantástico E turma da Coca Turma da Coca Fantástico O Du Ele vem com a bola Vai arriscar o Du É que é em cima No meio do caminho Voltou Olha o toque na frente O Zanata Mata no peito Na habilidade O Jan desviou Saiu Tem toda a pressa do mundo A turma da Coca Tem grandes jogadores É um grande elenco Grandes craques Aí o Isaac Voltou de novo A bola volta Oi, oi Volta de novo o Jan Ele vem Vem saindo aqui O Guilherme chegou O toque Volta Vai pegar por onde? Esse negócio Vai pega aí É uma perreia Para passar Uma garrafa aqui Meu Deus do céu Está parecendo Que a galera Está no deserto Todo mundo querendo uma garrafa Uma garrafa d'água O Vitinho na bola Então o gol O gol não valeu Mas era em dois lances Levantou o braço Levantou o braço Aí tem que ser em dois lances Ou bater em algum Ali o jogador Fabrício caiu A Coca chegou a empatar o jogo Mas a bola não tocou em ninguém E por isso o gol foi invalidado Aqui agora tem falta para a equipe do Fantástico Vamos ver para a cobrança O Fantástico pode chegar agora e ampliar O terceiro gol Fabrício que fez o segundo de falta O goleiro do taque mais aberto Aí o Fabrício no visual Ele toma a grande posição Vai o Fabrício na bola É sim Que isso Com os punhos ele bota para fora Pegada sensacional Olha o Fantástico de novo no ataque A bola acaba saindo agora É da turma da Coca Vai o Guilherme Vai o Gilcinho Ele com a bola Marcação do Fantástico Ali em cima o Gilcinho tocou de lado Vitinho procura o jogo A bola pelo outro lado Vem ali na aproximação Guilherme Marca forte o Fantástico Vem o Vitinho Chegou Ele vem para cima Recupera o Fantástico Começa atrás Fabrício Dentou o Isaac Fica com a posse de bola o Isaac Dentou a fita no Zanata Olha o tapa de novo Não entrou bem o Isaac no jogo Recupera Balança Gilcinho Vem o Vitinho pelo meio Com o Isaac Perdeu outra bola o Isaac Vem o Guilherme Faz o giro Perdeu Zanata bateu no Vitinho Sobrou Olha o gol Recinho Sensacional Outra defesa do Recinho Roubou de novo o Fantástico Vem o Jean Saque agora roubou na boa Olha o toque Vem o Gilcinho Vai para seis É gol do Faz a defesa O goleiro do Fantástico O Gilcinho de novo Tentou a fita Aí foi nada Posse de bola para o Fantástico Dois a um É o jogo Vem o Zanata Ele trabalha lá no campo Defensiva Taberninha Pujam É sim O fecha ali Escanteio para o Fantástico Fantástico Não é a toa meus amigos Que o Essinho Foi eleito o melhor goleiro do campeonato passado Pelo Espinheiro Olha a bola no meio Travou o Guilherme Outro escanteio Voltou Zanata Vai para cima o Gilcinho Deu o bote Tentou Na dividida A sobra É Vitinho Vai tentar sair lá para cima da marcação Vitinho no corredor Du Faz a defesa Fala Baiano Nem correr por fora da quadra Legal Baiano está falando aqui alguma coisa Não viu Guilherme nem por a marcação Tocou para ninguém Ah o Baiano está aqui explicando Que no momento da batida Ninguém pode passar na frente do goleiro Agora eu entendi aqui o comentário do Arthur Baiano Que está aqui na nossa live Valeu Baiano Obrigado aí pelo esclarecimento Olha a saída O toque lá Olha lá para fora O que ocorreu foi que o atleta do campo O atleta saiu do campo Tirando o foco Ah o Baiano está fazendo a leitura de porquê o gol Não foi validado Não é o gol da turma da Copa Olha o Du vai bater assim Mas a defesa Ela escapa Aí deu dois lances contra Estou entendendo Valeu Baiano Sempre é bom ter o árbitro aqui Também participando da nossa live Explicando né Lance do futsal O Du vem jogando Aí o Fantástico Na transição Zanata Rolou Corredor Lá dá Volta para fora Vamos ver a cobrança do lateral Volta aqui para o Zanata A marcação em cima dele Aí o Du bate para frente É sim Vai jogando A Coca tem pressa Aí o Vitinho Ele toca pelo meio Gilzinho Clari Ô Du De novo Mas a defesa O goleiro do Fantástico A bola não entrou em jogo Tem que entrar em jogo a bola Vitinho Passou o tempo lá Lateral para a equipe do Fantástico Ou Arremesso de meta Aí o Du vai tentar a ligação Acabou interceptado Voltou o Vitinho Vai passar o Vitinho Puxou De novo Tocou pelo meio Corte feito pelo Fabrício Dada Voltou Vai começando de novo A turma da Coca Olha a jogada individual Guilherme Do Guilherme Golaço Gol de craque Do Guilherme No talento individual Ele jogou a responsabilidade Colocou no meio dos dois Deu um toquinho O goleiro do fez Uma defesa milagrosa Aí o Zanatta Vinha acompanhando Bateu no Zanatta E foi para o fundo da rede Empata A turma da Coca 2x2 Que lindo Começa de novo a Coca É o Guilherme Faz a finta para cima do Jean Ele bate para cima Para frente 2x2 É o jogo Sensacional O choque O grande clássico Aqui na nossa live Olha a bola ajeitada pelo Jean Vai chegar a marcação em cima Dada Recupera na boa Tocou para o Guilherme Já tirou a marcação Chegou Voltou para o Jean Bola para a Copa Muito obrigado família Pela audiência É o clássico do campeonato Aberto aqui em Itapissu Dada com a bola Fabrício na marcação Voltou Vitinho Tocou Na frente Sobrou Olha lá Para o Gilzinho Não alcançou Sai o Fantástico Vem o Zanata Começa tudo de novo Com ele É o maestro Olha o Zanata Procura Limpa o lance Bola aberta Batuta para fora Arremesso de meta Para a equipe da Coca Jogam no segundo tempo Dois a dois Para de novo ali A turma da Coca Aquele minutinho E a parada técnica A Coca para o jogo de novo E a galera do Fantástico Está lá né O Mago está dizendo aqui Partiu Grêmio e Flamengo Aqui está acabando Já já Vem Mago Vai dar tempo Para assistir Grêmio e Flamengo Gol contra né Que linha Pois é Bruno Por que Você não deu Disponibilidade Já já Vamos perguntar ele Né Baiano Já já Vamos perguntar ele O jogo vai Vai iniciar Calma que o árbitro Ainda O árbitro Ainda está lá Do outro lado Gente O árbitro Está lá Do outro lado Ainda Quem autorizou Reiniciar Gilmar disse Dei a bola lá De novo A galera Ficou só ligada No jogo E o Juiz lá Será que os caras Estão pilhados É Aí é Choque grande É choque pesado Pura Entra no jogo Pelo lado da turma Da Coca Taberninha bonita Chegou Está fora Vai jogando de novo Olha lá O Vitinho Tentou recuperar Pé de ferro Perdeu Voltou Falta Do Gilzinho Vai ter cartão Amarelo Ali no banco Cartão Amarelo Cartão Amarelo E falta Para a equipe Do Fantástico O Jan O Du Está dizendo Solta o pé Mandando O Jan Mielson Bater Essa falta 2x2 É o jogo Olha lá Bateu Para fora Bola tocada Na frente Vai chegar O Gilzinho Tocou Saiu No lateral Começa De novo O Fantástico Bola Na frente Vem o Cura Olha a bola Sobrou Bateu O Gilzinho Pegou No teto É posse De bola Para o Fantástico Aí vem o Du Para a cobrança Do lateral Acavadinha No comando O Gil Que lindo Jan De bicicleta Ele tentou A bola Subiu demais Quase E jogada Do Jan Olha o Vitinho Ali na bola Vai na jogada Individual Bola Para a equipe Da turma Da coca É o segundo Tempo Segue 2x2 O Fantástico Abriu 2x0 E a coca Empatou O jogo Guilherme Recebe Vem Vitinho Tentou devolver Banata Bota Para fora Aí o Vitinho Na frente Chegou o Cura A marcação Aperta Ele evita A saída Guilherme Começa com o Vitinho Guilherme De novo Tocou na frente Cura Acabou Sofrendo O drible Bola Fora Aí o Essinho E o Essinho Na bola Ele trabalha Bom Guilherme Guilherme Tentou a finta Para cima Do Zanata Falta Falta E cartão Amarelo Para o Guilherme Guilherme Ali o árbitro Disse que Atrapalhou O Zanata Falta E cartão Amarelo Já é a Quarta Falta Da turma Da coca Quarta Falta Nesse Segundo Tempo É o campeonato Aberto 2023 Abraçando O nosso prefeito Zé de Manteca Itapissuma Cidade do esporte O maior investimento De esportes Da nossa região Parabéns Prefeito Zé Aqui o Fabrício Vai para a cobrança Da falta O Fabrício Autorizado O Fabrício Pegou no Guilherme E a bola Para fora É lateral Hoje o senhor Procura com quem jogar Aí ele bateu Direto para fora Pega ali o Jean Ele procura Ali a jogada Esse resultado Para a coca É um resultado Que leva a coca Para sete pontos E A equipe do Fantástico Fica com quatro Uma vitória Um empate Uma derrota Então Por isso O Fantástico Precisa Da vitória E aí Olha o toque Aqui o Guilherme Ele vai saindo Para o jogo Aí o Guilherme Volta aqui Com o Vitinho Venta ali A sobra de bola Aí o Gilcinho Vem o Cura Cura Protege Sai bonita jogada Chega a marcação Cura caiu no chão Vem o Gilcinho Vai levando Lateral Uma falta Para o Fantástico A segunda falta O lateral Vai ser cobrado Vem o Vitinho Começa de novo Um jogo de muita Marcação também Nesse segundo tempo Aí o Guilherme Pelo meio Vem o Vitinho Fabrício Fabrício Quase consegue Vem o Dada Volta para o jogo Aí o Dada Volta atrás Para o Gilcinho Bateu para o Galdum Faz a defesa Ele não evita Ele não evita a saída Escanteio para a turma Da Coca Bola cobrada Tá fora Me arrisco dizer Na jogadinha Facilidade individual Tá difícil Joga no Guilherme Que ele resolve Vira o jogo Para a Coca Três Para a turma Da Coca Dois Para o Fantástico O Fantástico Vem de novo Com o goleiro Linha O Du vai Para o sacrifício Zanata Bateu Desvio Vira o jogo A turma Da Coca Sensacional Guilherme Partidaça Do Guilherme Desequilibrando Para a Coca Olha o Jean Chegou O corte Pelo meio O Du não foi Não foi O Du A Coca Vira o jogo Bola na frente Vai chegar o Dada Olha o Du Começa de novo Vem o Fantástico Vem para o jogo Aí o Zanata O Zanata Orienta Bola tocada Ali Curtinha Vem o Guilherme Roubou Caiu Nada Disse o juiz Segue o jogo Pegou o Essinho Vai bater Acabou batendo Para fora O Fantástico Vem para o Tudo ou Nada Aí o Zanata Experimentou Olha o Gilzinho A bola E vai para fora Escanteio Para a equipe Da turma Da Coca No jogo Vai o Guilherme Vai chegar o Vitinho Para a cobrança O Vitinho Prende bola Tenta a jogada Osse de bola A Coca Prende A bola ali no ataque Vai o Guilherme De novo Outro giro O Apresenten Que dá distância Bola batida Du Faz a defesa E a Coca Vai ganhando O tempo Ali no escanteio Bola pelo meio Só na frente De todo mundo É lateral Para o Fantástico Fabrício Volta para o jogo O Fabrício Vem A bola esticada Para ele Fabrício Pode bater Falta do Dadá Quinta falta Estourado o limite De faltas Da equipe Da turma Da Coca Estourado o limite De faltas O Vitinho Faz ali o sinal Vamos usar a cabeça Porque qualquer falta Agora é tiro livre Aí o Zanata Vai para a cobrança É momento de expectativa No jogo O Fantástico Quer o empate Autoriza Gilmário Zanata vai fazer a cobrança Rolou para o goleiro Dulo Bateu em cima Do Vitinho Vai chegar O Zanata Bota para fora Aí o Gilcinho Tenta bater rápido Começa aqui com o Guilherme Aí o Guilherme De novo Para o Gilcinho A marcação Uma aperta Começa De novo o Guilherme Ele vai para cima Do Fabrício Deixou o Fabrício Para trás Tu faz a defesa Aí saiu o Zan Limpa o lance Trabalha Zanata Armou para o chute E tentou Para o Fabrício Pegou no Dadá Lateral Zan na bola Aí o Zanata Devolveu Olha lá Para o corredor Devolveu Cai o Gilcinho Perdeu Olha lá o gol Vai entrar Fora Lateral para a turma da Coca O Fabrício errou o passe Acabou Final do jogo A turma da Coca Vence de virada Para o Fantástico Três para a turma da Coca Dois para o Fantástico Aqui Muito abraçado O Gui O cara do jogo O cara que decidiu Está difícil Joga nele Que jogo grande É com o Guilherme Boa noite Guilherme Olha aí Gilberto da City Valeu Gilberto Valeu Gilberto É jogo difícil Eu não sabia que era um clássico Muitas coisas falaram Que o jogo Desde o Gui De Campos Graças a Deus Deus pode me abençar Mais uma vez Enquanto ele estava precisando Eu consegui Como é o nome daquele drible Que o cara vai para lá Tu vai para cá E o cara fica na Só pedaladazinha de leve Valeu Show de bola Neto de pirro Que vitória Passar modalidade aqui Quem manda Quem manda é a Coca Salão É a Coca Tem que respeitar a Coca E está gelada Tem que falar Depois de jogo E está gelada Depois de jogo É que se fala Valeu Vitinho Autor de um dos gols do jogo Jogo grande É assim Tem que ter personalidade Só entra aqui Quem tem personalidade Para jogar um jogo desse Boa noite Boa noite Boa noite a todos Mais uma vez Jogo de seis pontos Falei no final Do jogo passado E cada jogo Que a gente Tivesse pela frente Era uma final E a gente Caralha esse jogo Como uma final Até a preparação Para o jogo Com a cabeça O primeiro é outro Principalmente Quando é contra o Fantástico Infelizmente Não bate não Aí a gente segue A gente se prepara mais Bem mais concentrado Às vezes isso atrapalha Mas eu falei Para o presidente Falei para a diretoria Que hoje a vitória vinha De todo jeito A gente veio quebrado Eu sem treinador Eu sem as duas peças Principais da gente Aí mostrou Que o nosso grupo É forte E quem veio aqui Para ver a gente perder Mais uma vez Está indo para a casa Decepcionado É diferenciado Demante Demante Ainda dá Valeu Show de bola Eu estou procurando Um cara Eu acabei de achar Eu acabei de achar Ele ali Ele estava Ele estava aqui No cantinho Acabei de achar ele Ele disse que vinha E ganhava E não é que a copa Ele disse que era 3x2 o jogo Ele ainda foi um de quebra Já foi um de quebra Quanto a dois Foi Abininho o craque do jogo Olha para aí Abininho Teu tio tirando Agora ele disse Eu vou e ganho Cara É o momento Futebol é momento A gente tem que falar É o momento É o momento É dos caras Juizinho Guilherme E os caras Salonistas Em nenhum momento Você duvidou Nada Já jogou muita bola Era um dos melhores De Pernambuco Depois de vassoura Depois de vassoura Mas o momento É dos caras Tem que falar a verdade Tem que respeitar Segura a coca Valeu Grande Abininho Oração Oração É isso Galera Vou finalizar Nossa live aqui Fim de papo Todo mundo Se compraternizando aqui Leco Deu a lógica Coca-Cola Coca-Cola Coca está gelada Coca Coca meu amor Vamos embora Vamos embora Abilinho Ei 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 Quem foi o melhor do jogo Abilinho foi o melhor do jogo Foi Uma goxa Tirar a onda Abilinho nem entrou Já foi Quem foi o craque Abilinho foi Abilinho Parabéns Viu craque do jogo Show de bola Ele mateu Ele mateu Mateu tirou a roupa Retrou Não vou jogar mais não Eu vi Eu filmei Ô Mateu Por que você Tirou a roupa Naquela hora retada Você não vou jogar mais não Por que Porque você Está me queimando Ele tinha jogado Três anos seguidos Me queimou Eu saí E saí E saí de novo Se fizer de novo Quando tu percebeu Que ele não estava Te colocando Queimando faz tempo Tchau Não ganhou mais Não joga mais Está dado o recado Está dado Não joga mais É isso Não tem tempo Puxar ele Ele ia ser capitão Ia dar dez e a faixa Ia ter Ia ter Toda a liberdade Preferiu ficar lá Está sendo queimado Está vendo aí Ixi Maria Sérgio Depois de uma rodada Mais uma rodada Claro de clássico desse Mais uma noite de dever cumprido Né irmão Boa noite E amanhã tem o atual Campeão em quadra Tem a ponta e pente em quadra Tem muito jogo bom amanhã Só a Munganga também Eita bicho Vamos embora Valeu Sérgio Boa noite Bom descanso Arbitragem também vai descansar Parabéns aí Ao Bruno Ao Gilmário E ao Daniel A vida do Daniel Está meio difícil Ali sentadinho Está difícil demais Vamos para o jogo Valeu O Yu também vai descansar também Amanhã estamos juntos Amanhã quero saber os palpitos Quatro né Quero saber o palpito amanhã Vamos embora Valeu Show de bola Vamos descansar galera